Boa noite, bem-vindo ao canal. Vamos jogar Call of Duty Mobile novamente. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Não esqueça de subscrever. Subscreva-se. Após a cadeia de notações, deixe as notificações. Eu vou lembrar. Se você gostou da internet, clique no link na descrição. Shopping em Amazon.com Have a nice week. Tchau. 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 Obrigado. 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 E aí E aí E aí A gente vai lá para o canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Veja os vídeos na playlist Follow the lives On TikTok E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto